Mais um episódio de Pokémon Fire Red Então vamos cruzar aqui, a gente tá no episódio Pessoal, até eu perdi a conta, mas vai estar aparecendo aí Eu sempre esqueço disso Eu acho que em qualquer episódio aí eu sempre esqueço Por isso que às vezes eu nem falo em numeração Porque às vezes eu esqueço todas as vezes Mas a gente foi um curso aqui com Pokémon Fire Red Eu cheguei aqui na cidade de, peraí como mesmo? De Vermilho Porque a gente tem que vir aqui no nosso meio que cruzeiro De certa forma Mas pra gente poder... Como eu falo? Pra gente poder... Oh caramba Faz tempo que a gente tem que ir em umas ilhas lá Mas antes a gente tem que ir na primeira ilha Que é a ilha, a primeira ilha que a gente vai aqui Porque a gente vai ter que ir lá atrás Porque a gente vai precisar sair Pegar um rubi vermelho Estilo aquele rubi do Gualdo Do que a gente achou lá, porque é um rubi Só que bem mais diferente Talvez eu acho que os caras na época Podiam ter feito um evento ou algo assim Que você podia ganhar o Gualdo, o Kyoggi e o Raikwaza Usando essas pedras ou algo assim Mas não fizeram né? Tá bom que essas coisas de eventos assim É uma merda também Essas coisas de eventos de Pokémon Tipo, cara, só pra você ter ideia O Mew, na época Acho que também aqui por Esmeralda Por FireRed E os primeiros jogos também Você tinha que ir lá Uma maquininha lá Que eu não sei como é que é Então nem sei se vou achar Tipo, o nome ou algo assim Mas é tipo uma maquininha Que você vai no evento E meio que você consegue abrir um caminho E tipo, ir lá e capturar o Mew e tal Vai lá, acha o Mew e captura E pronto Só que mesmo assim era algo bem zoado, cara Isso ainda no evento era pago também Por isso que eles também faziam esses eventos Porque, né Porque, ah, você não vai apanhar um lendário no jogo E vai fazer um evento no lugar Óbvio, e um evento de graça Não, eles vão fazer pago, né, porra Você acha que os caras vão fazer de graça? Não, né Mas é claro, hoje em dia Como temos emboadores e tal A gente pode usar cheats e tal Que faz a gente encontrar esses lendários de eventos Tipo, tipo, o Mew Como eu já citei E o, tipo, o Nugia e o Ho-Ho Que a gente só consegue bloquear Usando o cheat mesmo Eu só não sei se tinha bugs ou algo assim Que ativavam esses eventos aí, cara Só não sei se tinha isso aí Acho que no do Mew até tinha Tem até um tutorial do Jirai Do Jirai e de um monte de outros pessoal De como fazer isso aí, né De você conseguir achar o Mew lá Pode ser entre com o Yellow Ou qualquer outro jogo da primeira geração Tem como você fazer isso Mas vamos, pelo que interessa, né Vamos conversar aqui com um cara que eu esqueci o nome Que é o Séril Nosso top 10 nomes Que você mais esquece rápido Mas ok É... O nome é Kinghead Como vão as coisas pra você Peraí Oh, você tá indo bem? Você já pegou mais um Pokémon? Quer saber? Talvez eu possa ser útil a você Eu estou alternando a rede da máquina agora E estou alternando para que opere com PCs a longa distância Quando eu terminar Você poderá conseguir exóticos Peraí Conseguir Pokémon exóticos com treinadores de longe Há um pequeno problema Para o Link funcionar a máquina Preciso de umas pedras especiais Suponho que esteja na área 1 Mas não a encontrei Quem sabe onde elas podem estar Algumas do tipo Nossa, meu perigo está foda, hein É, mas pelo menos não sou caras crianças Que tipo Só escreve, por exemplo Você com cedilha, por exemplo É, tá porque eu esqueci a você com cedilha Ai, caramba Ah, beleza É que eu não tinha chegado nessa parte aqui, né Não tinha subido nisso aqui Ah, olha isso O porquão ele leva um 3 e deu um dano Até que grande aqui no meu joutel Então E olha isso Tá, tá Tá, acho que isso aqui já está bom E acho que é só dar uns golpes aqui Já dá uma surra nesses merdinhos Olha esse trofogo na sua cara Sim, peraí, eu já peguei o... Não, não, eu não peguei não, né É, eu não peguei o... O Rock Smash, né Com esse velhinho aqui Tá bom, que eu acho que muita gente pode nem ter percebido Que é necessário você pegar o... O... Acho que muita gente nem sabia Como a gente estava com esse velhinho aqui Ou se sabia Se ela viu em um vídeo Ou foi sem querer, né Ou não, também Meio de certa forma Uma hora ou outra Você vai apertar Para ver o que o velhinho está falando ali Então, mas já viu, né Tá, toma isso aqui Ótimo E pronto Só foi um porquão mesmo Peraí Tem que tomar cuidado Porque esses... É... Esses naders aqui são um saco Eu dou um bom XP e dinheiro Mas eu não quero agora Tá Aqui Aqui estão o pessoal Ufa Última tentativa de perfurar Vamos caçar tesouros Qualquer tesoura que encontramos Voltamos ao armazém Entendido? Ah, e qual são as senhas No armazém Rocket? Quer dizer O que aconteceu com a senha? Ah, na verdade duas A primeira é Golden Que seria... Que é um peixe Até hoje eu não sei Que peixe é inspirado Mas ele tem um chifre Então, né Então, meio que foi inspirado Ou... Em algum peixe aí que... Em a evolução dele Em algum peixe aí Que eu esqueci o nome, né Que eu vou colocar na edição E no unicórnio Por ele ter um chifre Mesmo não sendo tão igual, né A primeira é Golden E necessita registro E a segunda é... Ei, ei Que barulho foi este aqui? Tá Agora a gente vai ter que dar Uma surra nesses merda aqui, né Você tem escudos aqui? Não tem? Ah, tá Acho que ele está falando Daquilo de filme Barra vida real Que é tipo Dos caras ter uma escuta Assim, na gravata Escondida Pra ouvir conversa É secreto, né É clássico Esses filmes Barra Eu nem sei se a ideia Eu tinha isso, né De ter Essas coisas com escutas Acho que devia ter, né Só que Não devia ser tão estiloso Que nem nos filmes Como que Dá bom que encerrar Tipo Os filmes também Eles estageram bastante Bastante profissões Essas coisas Claro É uma obra É um filme Eles podem fazer o que quiser Mas Mesmo assim Tipo Por exemplo Você acha Por exemplo O Arqueólogo Vai ser que nem O Indiana Jones Por exemplo Que vai poder Tipo Ah Vai ser um cara Foda Musculoso Pega todas as mulheres Que vê e Pega todas as mulheres Que vê e Fala, cara E Armaromba E As tesouros mágicos Não, cara Não, cara Mas mesmo assim Não, cara Tem uns Tem uns caras Que se aventura Até Tem uns Pantan Que se aventuraram Um pouco Na história Mas são bem poucos Acho que nem Vou achar nenhum registro Disso aí No Google Ou algo assim Pode ser preguiça Ou porque Não tem Mas ok Peraí Peraí Desenvolvam Amnésia E esqueça Tudo que você viu O que? Perdemos tempo Temos que nos agrupar Ei, você Nem pense em tentar E sair daqui Ouviu? Você sabe o que é bom Pra você Nem tente fazer isso Ah Hora quem diga Que eu já dei Eu tenho um monte de vocês Seus Rockets de merda Sério Se o James E a Jesse Ah, agora eu vou te lembrar Jesse, o James E o Meow Já são uns merda Uns merda Isso vale também Pra Pra Equipe Rockets inteira Também Porque porra Os caras Ele votaram facinho E a hora que Não põe Ah, tá Eu esqueci E a hora que Não põe HeartGold E SoulSilver Eles voltam ainda Pra poder se vingar Se eu não me engano Tinha alguma coisa Na história Eles se vêem Que queriam Um célebre Ah, não Ah, sério Ah, beleza Buguei aqui Mas tipo Tinha alguma coisa Que eles se queriam Um cérebro Que é o cão Além de Guardião da Floresta Viajantes no Tempo É, de Viajantes no Tempo Se vocês sabiam Se você viu o filme Do Quarto filme Você já deve saber Tá Que ele é um Vejantes no Tempo E ele tava E eles vão tentar Usar o cérebro Pra voltar no Tempo E tipo Impedir que o Espera aí Espera, isso aqui não é Cílio dos Não é aquela língua dos Regis É, é É aquela língua dos Regis mesmo É tipo Pra poder usar o Pra poder usar o Cérebro Pra voltar no Tempo Assim impedindo Que o Giovanni Que é o dealer deles É de Desistir da equipe Rocket Por que ele Existe da equipe Rocket Ah, sei lá Por que ele percebeu Que não era uma boa ideia Sei lá No anime Eles atentaram Mais motivações a eles Tipo A Madame Boss Que é tipo Uma mãe dele De certa forma Mas é mais exclusiva Dos jogos No No jogo É não Jogos não Falei merda agora Esquece É No anime mesmo Porque tipo Anime Barra Sei lá Porque se me engano Essa informação Da Madame Boss Que eu falei pra vocês Ela é tipo De um Como fala cara Sei lá Eu não sei explicar Mas é tipo Uma espécie de revista Que explica Algumas coisas do anime Não é revista japonesa Que eu esqueci o nome Mas tem até um vídeo Do Do Camaleão Que ele fala Sobre isso aí Talvez se eu Tiver paciência Ou se vocês perguntarem Nos comentários Eu ponho o link Nesse vídeo aí Que ele fala Sobre A Madame Boss E sobre o Mio Essas coisas assim Só espero que eu não Tenha uma pesquisa Do cacete Pra assistir vídeo Porque Esse vídeo não foi diretado Mas Lembra assim É um vídeo antigo Pra porra né Mas ok Então vamos pegar aqui A Ruby né Que seria mais Se fosse uma Ruby Pra despertar o Grawdo Mas ok né Ok né Eles que não quiseram Ter essa ideia né Fazer o que né Fazer o que né Tropinha né Como um jogador De Free Fire diria Pelo menos eu não sou né Tô brincando Eu nem gosto de Free Fire Cara Sei lá Free Fire é um jogo muito Não vou dizer genérico Ou Ou sem Como fala Não é sem emoção né É sem Sem muita coisa pra fazer Porque Sei lá Cada um tem seus gostos Apesar que Free Fire hoje em dia Tá meio que sendo ameaçado De certa forma né Porque tipo né Pode ser por causa daquela coisa Da parceria do BTS Que não tá sendo muito respeitada E também porque Sei lá A pessoa não tá gostando também né Só E aquele processo Que deu lá Foi bem Que levaram da PUBG Foi bem zoado até Sério O pessoal da PUBG Queria meio que Também queria tirar os vídeos do YouTube Que eu acho que é meio impossível de acontecer Mas Né Acho que Em si Acho que eles até podem ganhar dinheiro Com Com a Com a Arena Mas Agora Conseguir Deitar os vídeos aí É meio Lajeiro né Nem sei se eles mudaram de ideia Sobre isso Isso e tal É mas é que nem aquilo né Provavelmente o Provavelmente Mas provavelmente o Free Fire Ainda vai ser Ainda vai ser odiado E também não podemos esquecer Daquela fraude De evento Dos diamantes lá Que Que só Acho que só 100 pessoas Podiam pegar E quem Não pegava Alguns eventos lá Ou era novo Não podia pegar de novo Algum coisinho Não lembro como era Aquele coisa do evento E olha que eu nem joguei Free Fire Pra saber disso Eu só vi alguns vídeos De opinião do pessoal Falando Sobre isso E pronto Nossa Do nada Tipo É o vídeo É o vídeo É uma gameplay Tipo que a mão Eu tô falando Sobre Sobre Tretas De Free Fire Tretas Que tão acontecendo No jogo De Free Fire Foda-se Do nada Mas ok Vamos ver aqui o diálogo Ah Isto é Red Nossa Nem vi direito O que ele falou Quer dizer Não que ele falou Do item Que eu dei pra ele Muito obrigado Red Você é incrível Posso te pedir Mais um grande favor É Pode ser Ou é Discutir por favor Quando estava estudando Pedras Preciosas Descobri algo É uma Uma joia Que Ah Pera É É uma outra joia Que faz Faz um par Com essa rubi A outra Ai caramba A outra A outra suposta pedra Está na ilha Seville Acho que Acho que Eu não sei Eu acho A ilha 5 ou 6 Eu não lembro Red Por favor Red Por favor Preciso que você Encontre a outra pedra Pode estar Antárea Vai dar alguma coisa Aqui E a gente vai poder Passar suas ilhas Este é meu Ilha 4 Que é a única Que a gente tem Aqui ainda Por enquanto Aqui o Green Ei Do que nos jogos Mais antigos Ele era Uma sete de vítima Mas isso é outra História Bem confusa Mas mesmo assim Cara Eu até esqueci O que eu ia falar Mas tipo Ai pessoal Essa também é uma ilha Que você pode Reproduzir os pokémons Tipo Se você não sabe Existe um método Aqui Que você pode Lembra do método Que eu falei Das trocas Que tipo As trocas pokémon Que você dava Um save state Pegava o pokémon Que você ponhou Depois trocava Deixava em outro save No mesmo jogo Que você estava E E depois Trocava de novo Tipo Eevee Ou Ou algum outro pokémon Meio que também Tem outro método Que você pode Vem aqui É isso mesmo Depois de você De botar a giga Pela primeira vez Vez e E tipo Reproduzir O pokémon Reproduzir seu pokémon Com um título Ou algum outro aí Daí você consegue Por exemplo Eevee A primeira A primeira pré-evolução Antes do Hitmonchan E do Hitmonlee E aquele outro Lá Que eu esqueci o nome Lá Que aquele Hitmontop Acho que era Hitmontop E que Tal Você podia vir aqui E treinava ele E acho que você tinha Que melhorar a defesa De cada um Porque acho que A defesa Acho que era Pro Hitmontop Eu não sei se era Pro Hitmontop Ou Hitmonlee O ataque Acho que era Pro Hitmon Shan E o Acho que o De velocidade Acho que era Pro Hitmontop Um dos três Aí tá Mas mesmo assim Era um sistema Tá aqui da hora Até Apesar de ser Meio confuso Mas é Mas é um bom sistema Claro Se você tem paciência Porque também Demora pra cacete Um ovo chocar Mas ok Então Vou continuar aqui Pera Eu sei que eu compro mais itens Não Não precisa não Então vamos aqui Pra E pois não Eu posso Ser uma Mera gigante Mas eu acho Que a Zira Servi Aqui um Womper Mas tipo Se não me engano A Zira Servi Eu posso Ser uma Mera gigante Mas acho que a Zira Servi Foi baseada Nas Ziras Laranjas Do anime Tipo Aquela saga Bem dora Um dos melhores Arcos Não Acho que O Zira Servi Não tinha arcos Acho que Um dos melhores Temporados Que teve De pokémon Serião É uma das poucas Que a porcaria do Ash Conseguiu ganhar O que seriam Cara O Ash merece Primeiro de Do mano Cara Serião Serião Ele apertou O lado Certo Acho que não É Não estou Vai se ferrar Cara É Mas Mesmo assim É uma temporada Daora Até Mesmo tendo Lutas E tal Que todo mundo Queria Ainda Tá legal Peraí Tem que ir pra cá Faz assim Pega isso aqui Peraí Oh carai Volta aqui de novo Pega isso aqui de novo Que não repara tudo Que é um dos melhores Itens de cura E tal Sinceramente Eu nem sei Se isso que eu tô falando Aqui Que 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 Essas ilhas Seriam baseadas Nas ilhas Laranjas Provavelmente não Mas né Nunca se sabe Peraí Ah Sempre volto aqui Agora fui lembrar Ai não Sai fora Eu nem sei dizer Se realmente Foram baseadas Ou não Estavam até parecidos Mas acho que não Porque é bem pouca ilha E tipo Não tem Não tem tanta coisa Que nem na Que nem na temporada Das ilhas laranjas Mas né Nunca se sabe Se realmente é baseado Nem sei se eu vou conseguir Achar Resposta pra isso Peraí Peraí Eu consegui Ah Caramba Eu consegui alguma coisa Peraí aqui Cachoeira Ah Consegui Peraí Eu vou tirar um golpe Aqui do 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 Acho que Acho que Já devia mudar Meu time logo Ah Beleza Acho que eu vou mudar Meu time depois E a gente consegue A choeira Ou o waterfall Se você preferir Não Não é a música Waterfall De Undertale É diferente Peraí Vira Ótimo Sobe Porque Na verdade Acho que Negros nem precisavam Aponhar esse waterfall No jogo Porque tipo Sério Raramente Você vai usar Esse waterfall Mas você mal usa Tipo Você só usa Nessa parte aqui E pronto Então Aí depois Você só vai usar Com um ataque mesmo Sabe Tipo Nem Nem sei porque eles eram isso Mas ok Lorelai Que é aquela É uma 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 das Uma das Não sei Não seria lindas Uma da Elite 4 Tá Que é especializada No tipo gelo Antes daquele ginásio de gelo E os outros Ginásio de gelo Sugirem Que é uma ginásio da hora E principalmente Por causa dos azotes Que ó Tem umas que são Uma beleza Mas continuando aqui Lorelai Vocês Peraí Lorelai Vocês Mantenham suas mãos longe Dessa caverna Pokémon Faz o que eu digo Ou não Ou não Batalhe comigo Ah Calha a boca Senhor E nos deixe Te Peraí Não deixe Cuidar de seus Óculos Que estão Embaraçados Lorelai Red O que você está Fazendo aqui Ai Mas não Nem sei porque Vocês idiotas Sério Eu acho que Se isso aqui Fosse uma série Ou anime Ou um jogo Mais sério Na lógica É para eles Estarem com medo Dela Porque tipo A Lorelai É tipo Uma das mais fortes Do tipo De campo Então tipo Não faz sentido Eles Ficar com Essa arrogância Acima dela Ou não se preocupar Tanto Tipo Né Mas ok Se a Mercer Eles têm espalho Tipo Algum comandante Porque na lógica Ele está no mesmo nível Que ela De pokémons Mas ok Não vou tentar Ficar achando Uma pere Como é o ditado É pere em ovo Algo assim O que você está Fazendo aqui Nós não podemos Deixar assim Veja Eu preciso De sua ajuda Ajude-me a chutar Esses caçadores Antes que aconteça Algo ruim Eles capturaram Um pokémon aqui Para Para depois Vendê-los Bem está pronto Cuide de um Por favor Aqui Eu só cuide de um Que só tem texto Porque eles são bem fracos Depois da aula Ai caramba Ai caramba Tem um golpe Assim que ele Mas mesmo assim Você já viu E nisso Ela falou Que ia vendê-los Ainda achei que Na Hacker Room É Pokémon Mayask Na tradução Seria Pokémon Minha bunda É Isso mesmo O jogo tem uma tradição Que é praticamente Hum Como é frase É Não é palavra Né Uma palavra Ou algo assim Que provavelmente Alguém da sua Turma Ou de escola Usaria Como patada Contra alguém Tipo Ah Tocou Essa total Minha bunda Algo assim Mas mesmo assim É um jogo Bem cômico E engraçado E com piadas De duplo sentido E tal E tipo Tinha uma lojinha verde Que você podia comprar Pokémons Só que tipo Era muito caro Eu até joguei um pouco Da Hacker Room Acho que eu vou até Fazer uma série Da Hacker Room Só que tipo Com meu primo Pra Sabe Pra ter mais comentários E a gente ficar zoando E tal Com o jogo Nem sei se esse jogo Tem continuação Acho que não Mas ok Não planejamos isso Também né Quando tem a porcaria Da Oronelai E o campeão Da Liga É foda né Mas ok Correlei Mano É peraí Uma ova Muito fracos Você diga-me Onde estão os pokémons Capturados Estão acabando Pro seu plano De uma vez por todas Não Eu não lhe digo nada Se você não confessar Vamos te congelar É sério E o Lapras Está furioso Pelo que vocês fizeram Vai lá Ai o de gelo Ah ok Eu falo O pokémon Está no armazinho Rocket na ira 5 Está lá Sério Eu disse Estamos indo agora Mas duvido Você jamais chega Ao nascer Rocket Hehehe Meus cara Sai fora Mas obrigado Mas isso é tão terrível Nasci e me criei Nessas ilhas Eu não tinha ideia Que os terríveis Criminosos Estavam soltos aqui Nossa sério Cara Tipo Será que você não percebeu Que ativem esses caras É até por iniciar Meio que não sabia Mas Nenhum assim Meio mer Mas ok Então vamos sair daqui E eu já vou finalizar o vídeo Vamos dar uma recuperada aqui Pronto Recuperei Mas gente Espero que tenham gostado desse vídeo Espero que esse vídeo Tenha uma edição da horinha Não Ai a melhor edição do mundo Mas pelo menos Espero que tenham gostado do vídeo Então deixa o like O vídeo Compartilha com os amigos E a gente se vê Na próxima Mas